Bom dia a todos. É um prazer participar desse congresso e de antemão já para a Ibeniz ao AB, por nos convidar e ouvirmos também, porque o que está acontecendo no direito e acontece em Minas Gerais é que a magistratura faz o seu congresso, o Ministério Público faz o seu congresso e fica em ilha, ficamos isolados. É necessário ouvir os outros também e discutir esta questão. Eu tinha feito, para passar o slide, porque tem vários artigos aí do Código que eu precisava falar e eu ainda não os decorei ou gravei. Mas as ações de família no CPC, a crítica que já começo a fazer é porque o CPC colocou em diversos locais, então você não localiza de imediato. Por exemplo, as ações de família estão previstas no 693 a 699. Já o requerimento de jurisdição voluntária está no artigo 731 a 734, totalmente deslocado. E depois nós vamos ver rapidamente também na execução de título executivo judicial. Uma coisa de título executivo e ex-judicial é lá no 911 dificultando. Bastava o CPC falar das ações e requerimentos das famílias e colocar tudo num título, mas assim não o fizeram. E quando falamos em ações de família e requerimentos de família, estão fazendo, sim, a distinção entre jurisdição voluntária e jurisdição litigiosa, não muito bem observada pelos doutrinadores e pelos julgados dos tribunais no Brasil afora, inclusive em petições. Se fala muito em ação de... Para lá, onde? Agora aprendi, olha que beleza. Então, o Código faz essa... É necessário, sim, fazer essa distinção, que é jurisdição litigiosa, pretensão resistida e jurisdição voluntária. Não há um equívoco maior do que dizer ação de divórcio consensual. Bastaríamos falar requerimento de divórcio porque não tem pretensão resistida. Bom, mas o primeiro impacto do novo Código está na própria petição inicial, hoje o 319, inciso 7. Ou seja, na petição, do lado das outras varas, o advogado pode desistir da mediação da conciliação. Supõe que ele já tentou, evidentemente, tal proposta no escritório de advocacia. Mas no direito de família não pode haver a renúncia à mediação e à conciliação. Então, na petição inicial recebida por estar em perfeitas condições, o juiz já marca audiência de conciliação e mediação. Então, o artigo 319, inciso 7, proíbe a renúncia pelo advogado. E essa proposta vai ao encontro do artigo 694, ou seja, é a tentativa de resolver consensualmente as ações envolvendo o direito das famílias. Diminuir essa carga de litigiosidade que existe. Muito bem, não consegui de novo. Petição inicial. Bom, outra proposta boa do novo Código está no 695, parágrafo 1º. É de não exigir, é de dispensar a cópia da inicial do mandado de citação. E olha que já tem vários artigos dizendo que isso é inconstitucional. Me parece que falta a militância desses doutrinadores no direito de família. Primeiro, porque o próprio 695, parágrafo 1º, ele diz que o réu poderá, a qualquer momento, examinar o conteúdo da petição inicial. E mais, se a proposta é conciliatória, imagina o réu ou a ré recebendo a cópia da inicial, com aqueles dizeres, quando principalmente está discutindo culpa para aqueles que ainda entendem que há culpa, ou na ação de alimentos, quantas vezes lá na primeira vara chegava o réu bravo, porque, ali o final, nós sabemos que o valor da causa na ação de alimentos é o valor preteado vezes 12. Ele queria matar a requerente porque estava pedindo absurdo. Então, a proposta é excelente no sentido de não constar da petição inicial do mandado de citação do réu. E até sugiro aos advogados que não leiam essa petição inicial enquanto não acabar da fase de mediação ou conciliação, para também não contaminar o cliente num possível acordo. Então, essa proposta é essencial também. Outra questão está no artigo 53, inciso 1. A Constituição de 88 já tinha acabado com o foro privilegiado da mulher, mas nos tribunais esse privilégio continuou, não sei por quê. Agora acabou. As ações de família serão propostas na residência do guardião do menor, não existindo filho a ser guardado no último domicílio do casal, não tendo o último domicílio em qualquer comarca na qual residir um dos casais. Então, também, essa questão foi mais bem colocada no novo CPC. Outra proposta que ajudou o julgamento de mérito é o artigo 321, é o que permite, porque o que acontecia na prática? O juiz dava dois, três, quatro despachos pedindo para aditar a inicial sem dizer qual o aditamento que ele queria, daqueles sete incisos, e acabava extinguindo os autos do processo. Então, agora, o juiz, ao dizer que a inicial carece de aditamento, vai dizer qual o aditamento que ele quer que o faça. Evidentemente que outra grande questão, outra grande novidade, foi também na inicial acabar com o requerimento de citação. Também aquilo era um absurdo. Se nós sabemos que tem que ter o contraditório, se você propôs uma ação, tem que ouvir o réu, se você não requerir a citação do réu, extinguir o processo sem enfrentamento de mérito. Então, era o prevalecimento da forma sobre o conteúdo até então. questão também que não era pacificada no direito de família e cada promotor de justiça agia de uma maneira, chegar até a publicar uma carta de Pojuca revogando o Código de Processo Civil, era a participação do Ministério Público nas várias famílias. O 698 resolveu essa questão, ou seja, só existindo o incapaz de participar do Ministério Público. que havia até a participação política do Ministério Público antes do dizer do atual artigo 698. Ah, eu quero participar porque fulano de tal está dissolvendo o divórcio, e nesse caso eu entendo que deu a participar. Ficava no subjetivismo. Não. Nas ações de família, o Ministério Público participará, só se existir incapazes. Outro avanço em todas as áreas, mas que no direito de família também é excelente, é no tocante acabar com aqueles apêndices do processo. Então, além daquelas preliminares do Código de 73, agora também como preliminar a incompetência relativa, que era em apenso. A incorreção do valor da causa, a concessão do benefício da assistência judiciária. Vamos discutir tudo isso dentro dos próprios autos. Era aquilo que nós chamávamos, no linguajar forense, de filhotes. Acabou com os filhotes. Hoje nós só temos os autos principais. Simplificando. A discussão ficava paralela e fugia do objetivo principal dos autos da ação do divórcio, por exemplo. Ainda dentro dessa proposta de simplificação foi a reconvenção, que agora é dentro da própria contestação. E outros avanços do Código foi justamente simplificar essas questões, porque simplificar e baratear o custo dos autos do processo. Nós sabíamos que o Estado recebia as custas na ação principal e recebia na reconvenção. Agora, não. A reconvenção nada mais é daquele pedido contraposto do procedimento sumar e sumaríssimo, sem recolhimento de custas. Aquelas discussões que ficavam na doutrina. Ah, mas eu não contestei, posso reconvir? O Código deixou expresso. Pode. Outra questão que deverá ser bem observada na vara de família é que a reconvenção pode ser proposta para o terceiro, porque, com isso, você desloca até a competência para a vara de família. Por exemplo, na união estável, é comum, principalmente, é comum até mesmo em Belo Horizonte, a sogra ceder o terreno para o genro e a filha construir. Você discutia na vara de família, porque a benfeitoria é entre os cônjuges, mas, às vezes, porque ser o único bem do casal, ganhava, mas não conseguia executar. Então, vários resolviam já ajuizar uma ação de indenização por construção da benfeitoria ou por indenização da benfeitoria com relação à sogra. Isso tinha que ser discutido na vara civil. Agora, se você reconvém e propõe chamando a sogra como terceiro nessa ação, você desloca a competência para a vara de família. E, considerando que não tem mais custa, será, volta agora com a reconvenção como uma maneira de você economizar para o seu cliente. As ações litigiosas, então, continuam sendo, e competência, a vara é ação de divórcio, ação de separação, o código ressuscitou, mas continuamos entendendo desde a emenda 66-10, sei que a oposição majoritária no AB é que prevalece ainda a separação no direito brasileiro, mas, na nossa opinião, está revogado pela 66-10, mas o código trouxe aí a separação contrariando o nosso entendimento. O próprio código, quando fala das ações, ele fala a ação de anulação de casamento e a ação de nulidade. Mas foi um mero equívoco do legislador. A ação de nulidade também, a competência será ditada pelo foro onde existir menor ou do último domicílio do casal. Bom, na ação de injurição voluntária, está prevista no artigo 731 a 734. Sem novidade, a não ser a inclusão também de união estável, na qual deduzimos que é a união estável hétero e isoafetiva. Você tem que estabelecer aquelas causas, eu acho que não houve nenhum avanço no CPC, pelo contrário, eu discuto se é realmente necessário você, em um requerimento de jurisdição voluntária, já estabelecer pensão alimentícia, já estabelecer guarda, já estabelecer visitas, já que há consenso entre o casal. E, às vezes, você acaba prejudicando, porque você já tem que estabelecer um alimento para aquele momento, quando, no futuro, o alimento será outro. E nós sabemos que uma ação revisional, uma antecipação de tutela na ação revisional é muito mais demorada do que a fixação dos alimentos numa ação de alimentos. E o parágrafo único do 731 encampou aquilo que a jurisprudência já aceitava. Pode-se divorciar fazendo a partilha dos bens para depois. O requerimento dos cartorários, o artigo 733 do CPC, incluiu também a união estável, que eu estou acrescentando, ISO ou heteroafetiva, desde que não haja incapaz. Prevalece já aquela permissão que era por divórcio e separação cartorária, incluindo agora a união estável, e sempre com a presença do advogado ou do defensor público, que vai deixar lá a qualificação e a assinatura no ato notarial. Bom, outra proposta que parece-me que houve retrocesso é a alteração do regime de bens. O artigo 734 está exigindo que, primeiro, o juiz ouça o Ministério Público. Ora, já falou que, no procedimento de justiça litigiosa, o Ministério Público não participa, não havendo menores. Agora, na alteração de regime de bens entre pessoas maiores, exige a participação do Ministério Público, contraditoriamente. E mais, exigiu-se uma publicação do edital com prazo de 30 dias. Edital caro, edital que atrasa. Lá na primeira vara, quando eu era titular, eu consegui fazer uma alteração de um dia para o outro. Hoje já não tem mais como fazer por causa da publicação desse edital. Qual é uma novidade boa? é que, já foi aprovado na Constituição de Justiça, no Congresso, a permissão para que essa alteração seja feita extrajudicialmente. É evidente que o 734, parágrafo primeiro, sabendo que esse edital é caro, permite também a publicação por outros meios alternativos. Mas eu acho que isso, na prática, também não vai acontecer. Como diz, pela lei do menor esforço, vai ser publicação na imprensa oficial. E aqui também, pelo 734, burocratizando a questão, é a exigência que, feita e transitada em julgado, a sentença que permitiu a modificação do regime de bens, é que seja expedido o mandado ao cartório de registro civil de imóveis de pessoas naturais e também no registro público de empresas, mercantis e atividades a fim se um dos cônjuges forem casados. Bom, continuando dentro desse prazo, cumprimento de sentença de verbo alimentício. Então, no artigo 528 a 533, trata-se de execução direta e indireta de título executivo judicial. E, conforme dissemos, lá para frente, no artigo 911 a 913, trata-se de execução de título executivo extrajudicial. A execução indireta não teve grandes novidades. O artigo 528, do 1 a 7, trata da execução indireta, da execução com pedido de prisão. No primeiro congresso que a OAB fez, se não me engano, em julho do ano passado, nós falávamos do equívoco do legislador que, de novo, trouxe a prisão de um a três meses no atual Código, mas esqueceu de revogar o artigo 19 da Lei de Alimentos, onde prevê prisão por 60 dias. Então, nós dizíamos que vai prevalecer a decisão por 60 dias. E o IBDFAM publicou o Tribunal de Santa Catarina acatando esse entendimento. a prisão é por 60 dias, porque o Código de Processo Civil, no artigo 1072, não revogou o artigo 19 da Lei de Alimentos. É o mesmo entendimento anterior. O artigo 733 também previa de um a três meses, e o artigo 19 previa 60. Prevaleceu, já que a prisão tem que ser por menor prazo, o artigo 60. Bastava o legislador ter revogado o artigo 19. O Tribunal de Santa Catarina concedeu habeas corpus neste caso. A súmula 309, aquela que fala de dívida pretérita, ela foi encampada pelo parágrafo 7º, então agora é lei, dívida pretérita é aquela que ultrapassar três meses a contar do exigamento da execução. As vencidas no custo estão incluídas no quanto debeado. A novidade boa na vara de família é o 529, parágrafo 3º, permitindo que mesmo naquelas parcelas que são objetos da execução em andamento, que você pode incluir e mandar descontar em folha de pagamentos até o montante de 50% do comprometimento dos proventos do devedor. Por que bom? Primeiro porque se agora, se o devedor agora está empregado, uma prisão pode até culminar na demissão desse empregado. E se ele agora está empregado e se pode descontar sem prejuízo das parcelas em senda, melhor para a própria parte credora. Bom, a execução dos alimentos por título extrajudicial, artigo 911 a 913. bom que o código previu, porque já existia projetos de lei, porque a questão era muito simples, gente. Veio o divórcio cartorário, mas o artigo 733 permitia a execução só de decisão ou de sentença. Aí nós, positivistas e, portanto, preguiçosos em raciocinarmos, falávamos, mas não consta aqui de escritura pública. Nós ignorávamos aquela tal de interpretação extensiva, onde se lê decisão, sentença, lei-se também e escritura pública, porque o código de 72 não ia prever o que aconteceu de voz cartorário muitos anos depois. Mas, para o advogado, era um perigo. Ele poderia até perder o cliente. Vamos estabelecer alimentos, pensão alimentícia na escritura pública. Chegava para executar com pedido de prisão, o juiz não aceitava. E aí, agora, essa questão está resolvida. Pode estabelecer para o cônjuge necessitado alimentos e executá-lo por escritura pública. Concluindo, dentro do prazo, o que hoje nós precisamos, primeiro, eu acho que o código de direito, o código de processo de Gil é bom. E a fase de crítica, crítica negativa, já passou. Os debates em audiências públicas, sugestões, etc. Agora nós vamos criticar para construí-lo. E ele pede, principalmente no direito de família, que nós sepultamos essa mentalidade belicosa. Vamos trabalhar com a mediação, vamos trabalhar com a conciliação, sim. Trabalhar com aqueles princípios processuais, porque, na verdade, o que se preocupou, o código nada mais fez do que fazer realçar o devido processo legal, que não era observado por vários setores, principalmente por alguns dos nossos colegas juízes. Nós temos que entender, para encerrar, e já numa visão facasaliana, que o processo é uma construção coletiva, que a sentença não é ato isolado, e que, portanto, através do devido processo legal, alguns possíveis equívocos, e também em razão do dinamismo do direito de família, nós vamos consertar e atualizar o código. O que fez o código atual foi consolidar o que já era entendimento jurisprudencial e doutrinário, encampou-se. E o novo código vai gerar várias outras jurisprudências para atualizá-lo ao direito de família nesse dinamismo todo. Era o que tinha a falar, agradeço a oportunidade de participar dessa ilustre banca, vejo aqui também vários colegas, as embargadoras, então vou aproveitar a desembargadora Tereza e Maria de Luz para homenagear as mulheres pela Semana Internacional das Mulheres, já que, antes de ontem, foi o Dia Internacional e nós temos várias mulheres na plateia aqui de hoje. Agradeço pela participação, um abraço a todos. Agradeço 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 a todos.